Olá, no dia 17 de junho de 2020, o governo federal lançou o Plano Safra 2020-2021 com as linhas de creche do BNDES. O BNDES é o maior financiador do agronegócio brasileiro, atende tanto na parte da agricultura quanto da pecuária, atende do pequeno agricultor aos mais grandes empreendedores do agronegócio. E esse ano veio com algumas novidades, tanto no volume de disponibilização do recurso, assim como na redução das taxas para o Pronaf e para o Pronamp e também nas linhas do Inovagro, Modern Infra e Modern Agro também. Então hoje, o custeio vai estar sendo operado pelo Pronaf a 2,75% ao ano, o investimento estará sendo operado a 4% ao ano e no Pronamp será no custeio a 5% ao ano e no investimento estará a 6% ao ano. O Inovagro, que é voltado para inovação e tecnologia, para fazer automação da sua propriedade para melhorar a gestão, estará sendo operado a 6%, assim também como o Modern Infra, que é voltado para o desenvolvimento da irrigação sustentável. Para você tirar mais dúvidas e conhecer mais sobre as nossas linhas e sobre o Plano Safra 2020-2021, convidamos a todos vocês que estão voltados para a área do agronegócio conhecer a Agência Cressol do Nona Vitória, que está situada na Rua Professora Masília, número 593, na Sala 1. Nosso telefone para contato é o 423-523-3500. Juntos somos fortes!